Bom dia, querido povo de Deus! Viva o Natal! Feliz Natal, feliz ano novo! Estamos aqui na Praça da Igreja Imaculada Conceição de Araripina para o Natal Solidário. São mais de 25 equipes que irão entregar a cesta básica, a ceia de Natal. Nossa gratidão aos voluntários, aos doadores, aos que se organizaram, aos motoristas, nessa grande mobilização, encerrando o ano com o nosso Natal Solidário. Muito obrigado! Obrigado aos amigos do Sertão e a todos os doadores. Parabéns! Deus abençoe! Boa missão para todos!